E que ele seja feliz. Moradores do bairro Ipê, em Belo Horizonte, aguardam há seis anos a construção de um centro de saúde. A obra foi aprovada no orçamento participativo, mas até agora não saiu do papel. O mato está alto. Parte do muro caiu. O local está completamente abandonado. Esse é o terreno onde seria um centro de saúde do bairro Ipê, região nordeste da capital. Isso aqui agora virou o criatório de animal. Vem aqui de noite que tem animal guardado, animal de carroça aí. Virou um pasto. Raul mora no bairro há 50 anos e está ansioso para ver a obra começar. Segundo os moradores, a obra foi aprovada no orçamento participativo de 2012. O valor da obra, 4 milhões 342 mil, é uma obra que não sai do papel. Para nós é uma obra faraônica. Não adianta a gente ir nas reuniões e ser iludido pelo pessoal da prefeitura. Fomos questionar com o prefeito. O prefeito falou que não faz a obra porque o governo não solta recursos. Olha, a população não quer saber se o governo solta recursos ou não. Essa obra foi conquistada no orçamento participativo. E o povo tem o direito à saúde. Se algum morador precisar de atendimento médico nessa região, precisa ir de ônibus ou a pé até o centro de saúde São Marcos, que fica na divisa com o bairro Fernão Dias. São cerca de 3 quilômetros de distância. Chegando no posto de saúde não tem remédio, não tem médico, tem que voltar à tarde. Só para ir, se for de ônibus, são 4 passagens. Agora se tiver que voltar à tarde, são mais 4 passagens. Olha, o povo aqui não aguenta. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte esclarece que para executar os 315 empreendimentos de orçamento participativo que ainda não iniciaram, estima-se um investimento de aproximadamente 562 milhões de reais. A implantação do centro de saúde IP faz parte deste grupo, ainda sem recursos assegurados para a execução da obra. Então o pessoal já desiludiu. Então a reunião, ninguém quer ir porque não adianta ir, que não resolve. E lá para quê? Para que eu vou lá? Fala, fala, promete, não faz nada. Um jovem com uma doença rara teve que...